Quando Cristo expirou De contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois Envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Para essa luz Venha agora os braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tem a fé Ninguém pode dizer sou Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A nossa Jesus Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito No livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda Seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre para louvar a Deus E cantar ao seu São Senhor E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje lhe prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberto Para sempre Amém Amém Para sempre Amém 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 Hoje estou, hoje estou, hoje estou livre Hoje estou livre, hoje estou livre Aleluia, Deus só quer nosso bem Hoje estou livre, hoje estou livre Hoje estou livre, hoje estou livre Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para as suas leves Decida hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer nosso bem Hoje estou livre Livre e homem Hoje estou livre Para sempre, amém Amém Para sempre, sempre Sempre, sempre, sempre amém Para sempre, amém Amém Aleluia Todos exaltando ao único Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Oh, aleluia 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 Não encontra açúcar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo com Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é o soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Ah, venha comigo e vamos juntos cantar Ah, venha comigo e vamos juntos cantar Ah, venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Não tem mais Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus A poder A poder No sangue de Jesus A poder Sangue do sangue Sangue do sangue Sangue do sangue Sangue do sangue do sangue Não temas, a tempestade vai se acalmar Confia, dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus dá poder No sangue de Jesus dá poder Sangue, cabeça e purificador Sangue puro é por você No sangue de Jesus dá poder Sangue, cabeça e purificador Sangue puro, puro sim No sangue de Jesus dá poder Sague, cabeça e purificador No sangue, cabeça e purificador Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Vejo línguas repartidas Como de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que está dojado Em algo o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Que está aqui Vejo línguas repartidas Como de fogo aqui descer E toda igreja está revestida de poder Aleluia! O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado Em algo o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui E toda igreja está aqui Deus, eu vou orar Vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor me ajudar Quero vencer tudo aqui Com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir nossas ações As tuas mãos podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soprar vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca, ele é campeão Eu só glorifico e entrego tudo em suas mãos Muitos anos pra vencer o Deus já ordenou É o Senhor Cante o hino de vitória O meu Deus não perdeu O meu Deus não perdeu Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Se alegre Se alegre Tua bênção Tua bênção Tua segura Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Cante um beijo de vitória Contemore Dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado De amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos Triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo Presta a luz Venha agora Aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos Dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente Um igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Ele é um soberano Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo agora E vamos juntos cantar Aleluia Esse mundo desesperado Esse mundo desesperado A sofrer Procurando Uma saída O melhor viver Não encontra Não encontra Não encontra fica penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano como Ele não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh 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 Aleluia 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 Ele é um soberano como O Belenão Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano como O Belenão Aleluia 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 Venha, vamos juntos pra ele cantar Venha, comigo e vamos juntos Música Whenever you're down, out in the cold Faithless and dark, your story's untold Come take my hand and walk there with me I know a place where we can be free There is a light shining for you Guiding your way, helping you through Shadows and gloom are all that you see We'll find a place where we can be free From the mountaintop down to the deepest valley Hear a voice calling you It's the rising sun, shining in the darkest valley Can't you see you will be free? I have been far, I have been wide Searching for peace, somewhere to hide Now I am free, open and pure Fearless and vain, I am secure There is no dark, that can't be lit We'll find a way, if we just commit We'll find a place where we can be free We are all by one There is no them in us Together we can be free Together we're strong, together we're free We'll find a place where we can be free From the mountaintop down to the deepest valley Hear a voice calling you It's the rising sun, shining in the darkest valley Can't you see you will be free? Can't you see you will be free? Born and grazed in a world Embraced by the fate of us all The brightness on the wall We were born and grazed I came upon a story In an old time magazine About a time when our fathers made their stand A nation in blue And a land to behold With freedom for all written in the sand We were born and grazed in a world Embraced by the fate of us all The brightness on the wall We were born and grazed in a world In the fight for freedom Many gave their lives For an unknown cause For an unknown cause they all died We were born and grazed By the fate of us all By the fate of us all The brightness on the wall We were born and grazed We were born and grazed I've got no license left Cause I drove against dread This is how things go When I'm on the road Drive like I'm all alone And think I run the show Cause I got a lot of shit to learn And to go somewhere I need to do my prayers I need to find out how I can give in to faith Place my hands to pray God will lead the way Cause all shit smells worse In the summer So free when I come through the gates Hallelujah Hallelujah I say yes to life I say Yes to my wife I say Yes to a family Yes to a child to be Yes to this life I'm here No I don't fear I say Yes to a family Yes to a remedy Yes to my legacy Yes to my enemies Yes to my sanity Yes to my bravery And nutrition Children you're brilliant You're winning You're saving me Cry for me I'm going I'm going to But I'm going to You're saving me Yeah Jesus is my prayer Jesus is my prayer Jesus is my prayer Jesus is my prayer Healing with your love Jesus is my prayer Jessica is my prayer In the new verse That's right Don't look at you That's right Yes to my heart Amém. Amém. Make sure I say yes to life. Make sure I say yes to wife. Make sure I do what I need. Make sure I do what's right. Make sure I don't waste. Make sure I get more than I take. Because when my days are over, I will be just a member. A reflection of everything I've done. I'm still here. To find my way. Follow me. I've got no license left. Cause I drove against trep. This is how things go. When I'm on the road. Drive like I'm all alone. And think I run the show. Cause I got a lot of shit to learn. And to go somewhere. I need to do my prayers. I need to find out. How I can give in to faith. Place my hands to pray. God will lead the way. Cause all shit smells worse in the summer. I'm so free when I come through the gates. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah. Oh, yeah. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Amém. 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 Emmanuel Who gave me this courage What torch lights my feet It's always been you Jesus It's always been you Emmanuel Who brings light to the morning What flame lights my way home It's always been you Jesus To see praise It's always been you Jesus Emmanuel Who saves me from trouble Who can see me truly It's always been you In an old field 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 Amém. 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 Se meus dias estiveram terminando, eu vou ser só um membro, um reflexionário de tudo que eu fiz, e eu estou aqui, para encontrar meu caminho, para encontrar meu caminho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.